Música Jogo que é o meu Oh, oh meu bebê Bebê Olha a face What a wow A news What a wow A news What a wow If you can sing better than Calibus Just call 533 and sing on You can become a big star At Altrace Music Star Call Sing Win Of a wow Wait 1 1 1